De volta com a nossa Tribuna do Povo, olha, uma operação policial foi realizada contra uma quadrilha. Essa quadrilha é especializada em roubo de cargas e ela atua em todo o sul do país, especialmente Paraná e Santa Catarina, né? Inclusive, segundo informações da polícia, os ataques contra os motoristas aconteciam enquanto eles descansavam. Aquele momento de descanso do motorista de caminhão no posto de combustível, né? Parava ali para descansar e os sequestradores, eles entravam no local, quebravam a cabine, invadiam, inclusive tampavam o rosto do caminhoneiro, para o caminhoneiro não observar nada, levavam esse caminhão para um galpão clandestino, deixavam o motorista em cativeiro. Tudo isso teve uma ação, hein? Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Unidas, teve gente presa e tem reportagem na tela da tribuna, olha só. O policial com arma e punho avança com a equipe. Perceba que ao lado dele está um agente com um escudo. Todos vão entrar na casa de um dos investigados. O alvo é perigoso e pode investir contra os policiais, que estão preparados caso haja um confronto. Um pé de cabra é usado para abrir o portão. Os agentes entram, mas encontram outra barreira, uma grade que impede o acesso à parte interna da residência. Os policiais fazem força, conseguem abrir uma brecha, suficiente para a passagem. Eles agora se preparam, vão abrir a porta. Com cuidado, começam a varredura, passam pela cozinha e vão até o quarto. O policial procura embaixo da cama, mas o criminoso acaba encontrado em outro cômodo e é preso. A operação é uma resposta contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas que tem atuado no sul do país. De acordo com a polícia, os ataques eram feitos principalmente quando os motoristas descansavam em postos de combustíveis. Eles também eram rendidos, de acordo com a investigação, quando as carretas estavam em movimento nas rodovias. As abordagens eram muito agressivas e vinham acompanhadas de ameaças. Os trabalhadores eram sequestrados e levados a cativeiros. Os motoristas eram deixados em acostamentos de rodovias após a conclusão de toda a logística do crime. Bloqueadores de sinais impediam o rastreamento dos veículos roubados, armazenados em galpões clandestinos. As cargas eram destinadas para veículos do grupo e distribuídas em pontos estratégicos, para depois desaparecerem. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Antônio Olinto e Piracuara, no Paraná, e Garuva, em Joinville, no norte de Santa Catarina. Seis alvos estão presos. A investigação deve avançar agora para chegar em outros integrantes desta quadrilha.